119 peças de crack foram apreendidas e três pessoas foram presas durante uma operação realizada pela Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Oswaldo Batista, Marlon Henrique e Antônio Pereira vinham sendo monitorados pela polícia há algum tempo. É cerca de dois meses do meu conhecimento que havia indivíduos ligados a uma organização criminosa que fica no estado do Mato Grosso. Então começamos um trabalho investigativo e de acordo com esse trabalho investigativo há muitos indícios dessa relação desses indivíduos que foram presos ontem com essa organização criminosa. A apreensão aconteceu no município de Estreito que fica a 750 quilômetros da capital São Luís e é considerada a maior já realizada pela polícia maranhense. A retirada desta droga de circulação resultou em um prejuízo de mais de dois milhões de reais ao narcotráfico. Todo esse crack vinha sendo transportado em dois veículos. Segundo a polícia, seguindo rota do tráfico internacional, o material vinha do Paraguai. Dois dias atrás nós nos deslocamos até a região, mais precisamente no município de Estreito, onde faremos todo o mapeamento e por onde essas pessoas que foram presas iriam passar com essa droga.